E aí, Matheus? E aí, professor? Conta pra mim, como é que tu viu essa ideia de saltar? Foi a ideia de saltar? Foi de alguém que te chamou? É a ideia de todo mundo, né, professor? É do Fagnão! Mentira! O Fagnão te sugeriu e a gente abraçou. Aí você veio aqui, subiu e não rolou? Não rolou a primeira vez, mas agora tem certeza que vai. Entendeu o treinamento? Entendeu o treinamento? Beleza! Vou levar o Matheus! Bora lá! Beleza! Vamos lá! Bora voar, Matheus! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos para cima! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! E aí, Matheus, tudo no final? Que beleza, professor? Tô curtindo o passeio? Tô curtindo pra caramba, professor! Tá legal o visual? Legal, né? Só metade, é isso mesmo? É a metade! É isso aí, vamos subir mais! Surpreendeu! Já tem até nuvem! Filma lá a nuvem! Estamos só na metade! É isso aí, vamos subir mais! Bora lá! Vamos! Vamos! É isso aí! Não! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá. So I trust in love, so I trust in love, you have given me peace of mind. I, I feel so alive, for the very first time, I can't deny you. I feel so alive, for the very first time, and I think I can fly. So good? That's crazy! Thank you, guys! We're going to pilot? We're going to go to the right side. We're going to go to the right side. Let's go to the right side. You come back, then! We're going to the right side! We're going to the left side. You come back to the right side. We've got to the right side. We've got to go to the right side. Ae! We go back! Tá vendo lá? É aqui dentro, um anelinho. É ali? Lá é a escola, lá do alto. Vai ficar um hotel que a piscina tá moderada lá. Vai, mais uma vai direita. Tá dentro. Vai, então tá bom, vai. Ó. Aí, volta. Vai, esquerda um pouquinho. Quero ir pra lá, ó. Tem área ali, vai. Isso aí. Aí, isso aí. Olha que bacana. Agora pra terminar aqui, olha aqui. Valeu, Matheus. Show. Fala, Matheus. Recomenda. Recomendo demais. Valeu, garoto. Parabéns. Bem-vindo a São Paulo para o Arquidismo. Show. Tchau. Tchau. Tchau.